Dei uma revirada aqui, ó. Plantei uma semente aqui, plantei um chuchu, ó. Ó. Ó esse aqui e esse aqui, ó. Plantei dois, um lá e outro aqui, ó. O brotinho desse aqui tá aqui, ó. Plantei uma semente aqui de... Ó, aqui tem um monte desses pedras aqui que eu tirei muda, ó. Boudo. Aí, ó, bagunça é o que mais tem aí.